Vamos então para um filme italiano, Lapi Vellino, um filme sobre uma criança e com uma criança de dois anos. Ela é uma das protagonistas. Como é que é este filme? É uma ficção? Algo de realidade? Porque é uma criança de dois anos que certamente não tem capacidade de interpretar. Como é que é este filme? Essa é uma excelente questão porque vendo o filme ficamos siderados pelo simples facto de termos ali uma criança... É aquela menina. ...exatamente, de dois anos e pouco, que funciona lindamente perante a câmara. Na prática, os realizadores conseguiram criar um esquema de filmagem em que, trabalhando a partir de uma ficção, isto para todos os efeitos é uma história construída sobre algumas pessoas do meio circense, que vivem uma existência precária, ambulante, que recolhem uma menina que aparece abandonada num jardim. E, de facto, ligado a essa ficção, os realizadores conseguiram trabalhar com esta espantosa criança porque a conhecem muito bem. Eles próprios, nas suas declarações, explicam que a conhecem desde o nascimento e, portanto, ela está completamente à vontade com eles. Mas terão de ter adaptado à criança e não à criança aos realizadores, não é? Exato. Ou seja, há aqui uma espécie de combinação, contaminação, entre o trabalho de ficção e aquilo que é quase um filme de família sobre a criança e o resultado é muito interessante e, sobretudo, muito invulgado. Mas é um filme que recupera a herança do neorrealismo italiano? Eu diria que recuperar no sentido estrito não me parece possível porque, de facto, o neorrealismo, já lá vão mais de 50 anos, é produto de condições económicas, sociais, históricas muito específicas. Mas há, de facto, um desejo... Mas há anos com menos à memória. Sem dúvida. Há um desejo de realismo muito forte, que, aliás, é transversal na história do cinema italiano, do mais interessante e mais importante cinema italiano, que este filme claramente retoma e com essa capacidade de integrar aquilo que parecia impossível, ou seja, uma notável atriz de dois anos.